Bom dia, bom dia, bom dia tio Gustav, tudo bem? Você tá me ouvindo bem aí? Você podia me falar se o áudio tá bacana? Fala galera, ao vivo no Instagram, Mr. Geek falando, vamos fazer uma live aqui rapidinho, uma live bacana aí, referente a promoção da Banggood, a Banggood aí ela tá numa proposta aí de 72 horas, ela tá fazendo 15 anos aí e vai tá dando seis vezes sem juros aí em 72 horas, a partir de agora, de manhã, até quinta-feira, né? Hoje é dia 7, até dia 10, sexta-feira de manhã, vai ter, você vai poder comprar aí seus produtos da Banggood, qualquer produto tá galera? Aqui, é lógico que o foco aqui seria projetores e aqui tem alguma sala de bars, né? Então, a intenção, a gente vai tá mostrando algumas coisas que, alguns cuponzinhos aqui que a gente tem, que eu vou tá passando pra vocês e pra vocês aí aproveitarem, né? Porque além de ter cupom, se você tava querendo comprar algum produto aí da Banggood, algum projetor em si, agora você pode tá comprando e ainda vai parcelar em até seis vezes sem juros, né? Porque realmente sempre correm uns jurinhos aí nas compras da Banggood e isso no final acaba complicando um pouquinho. Mas aqui a gente, vou tá mostrando pra vocês aí como tá fazendo. Vou esperar a galera chegar aí. Fala Dércio, tá aí na live do Instagram, tô falando com o pessoal aqui do Instagram também, no YouTube, no Instagram. É uma live surpresa, tá galera? Então aqui eu vou tá mostrando algumas coisas, quem tiver online, né? Aproveitando esse feriadão aí, tiver sem fazer nada, tá no celular aí. Entra aí, vamos bater um papo e eu vou tá deixando, é lógico, essa live depois aí online pra vocês, pra vocês estarem vendo e buscando algumas informações. E aí, quem tiver, lógico, quiser aproveitar e comprar alguma coisa aí na Banggood, algum celular, alguma sal de bar, né? Que a gente tem aqui, que tá começando a trazer aí pro canal. Ou algum projetor aí, que tem vários projetores aí, projetores HD, Full HD, enfim, projetores muito bons. Bom dia, Bruno! Galera, vocês estão me ouvindo bem aí? Eu sei que eu acho que no... Ô Derso, eu acho que você deve tá me ouvindo bem aí no Instagram, né? Mas eu queria saber pro pessoal do YouTube, se vocês estão me ouvindo bem. Deixa eu arrumar a camerazinha aqui do YouTube. Essas lives de surpresa, é brincadeira, viu? A galera ainda tá dormindo, o pessoal ainda tá querendo acordar. Ah, o tio Gusta tá me ouvindo. Essa tela é aquela do seu vídeo. Isso, essa tela aqui atrás é a tela V5. Tô sentadinho aqui no meu sofá, aí coloquei a telinha de trás aqui, e aí tamo fazendo essa livezinha aí pra vocês. Quem for chegando aí, galera, manda... É... Dá um salve aí no chat aí pra gente, fala aí se o áudio tá bacana, se vocês estão me ouvindo bem, que isso é muito importante. Tô sentadinho aqui no meu sofá. Tio Gusta, você falou que... Não, é então, porque como eu não planejei, eu tava aí, eu ia fazer um vídeo, mas aí eu preferia... Vou fazer uma livezinha pra bater o papo com o pessoal aí, quem tá sem fazer nada em casa. Aí vamos bater um papinho. Ó, fala Letícia Martins, minha filhota. Tá online aí? Aqui no Instagram. Bom dia, Andresa. Fala, Andresa. Opa, pegou uma tela V1. Aí sim, hein? Agora vai ficar top, hein? Vai ficar top, hein? Esse Feng Mian é realmente muito bacana. Eu tava até pensando em pegar um, mas... Ou seja, o... Eu vi aí que várias pessoas compraram e gostaram, né? Então é um projetor bem bacana. Galera, eu vou tá falando aqui, vou tá começando a falar aqui de algumas... Algumas informações aqui de alguns projetores, tá? Primeiro lugar aqui eu vou tá trazendo pra vocês aí um projetor... Não um projetor, né? Eu vou tá falando primeiro de uma sal de bar aí bem interessante, que é uma sal de bar que tem aqui no canal, né? Que muita gente aí... Alguns assistiram o vídeo da sal de bar, outros não, né? Mas essa sal de bar aí é uma sal de bar bem interessante. Eu gostei bastante. Os links, tá, galera? De alguns cupons já está na descrição desse vídeo aqui, tá? Então se você olhar na descrição já vai ter o link e alguns cupons. E essa sal de bar aqui eu achei bem bacana, eu gostei bastante. Eu acho que pra vocês aí que querem ter uma qualidade um pouco melhor aí nos seus projetores, eu acho que ela é bem interessante. Soltando aqui, liberando pra vocês, neste exato momento. Ó, tem um cupom aqui, é o link da sal de bar. E eu vou tá liberando o cupom pra vocês aqui, ó. Então essa sal de bar é bem interessante. Eu particularmente gostei bastante aí dessa sal de bar, tá? Tem dois cupons aí pra essa sal de bar. Eu vou tá soltando os dois aqui. Aí o que você... Você pode tá utilizando qualquer um dos do Veitana aí nos próximos dias aí pra tá adquirindo essa sal de bar, tá? Eu vou tá mostrando aqui pra vocês o valor. Ela tá nesse valor aqui, certo? E pra você efetuar a sua compra é bem simples, galera. É bem simples. Depois que você faz o cadastro lá na Banggood, né? Tem o link também pra você tá utilizando aí o... Se você quiser utilizar o aplicativo deles, pra você que é novo, não tem ainda uma conta na Banggood, você tem um desconto aí pra novos usuários, isso é bem legal. Então é que nem, ó. Ela tá custando aí 600. Vamos tirar todas as taxas aqui, né? Vamos deixar somente a de envio, né? Deixa eu até mudar aqui pra vocês verem. Os seguros, né? Aqui eu tenho dois tipos de seguro. Eu tenho o seguro de envio e seguro tarifário. Pra essa sal de bar, ó, o seguro de envio tá saindo 23 reais. Que esse seguro de envio é pra que, se der algum problema no envio, eles te devolvem o valor, tá? Se você não receber o produto. Então isso aí é bem legal. E tem o seguro tarifário. Que isso aqui, que a maioria dos produtos que a gente compra lá fora, são taxados. A maioria são taxados aqui em 60% em cima do valor da nota, tá? Então se a nota tá lá, você comprou um produto, mas também por cento em cima de 612, se você não pegar nenhum tipo de seguro, ele teria mais ou menos aí, em torno de 60%, daria mais ou menos uns 350, 400 reais. Normalmente. Se você pagar o seguro, o seguro de envio, né? Que eu sempre recomendo que isso é importante. E o seguro tarifário, tá? O valor vai pra 803 reais. Beleza? Nessa saúde bar aqui. Mas se você usar o cupom, a gente, ó, a forma de usar o cupom é bem simples. No celular, normalmente você, quando você efetua, vai efetuar a compra e entra nessa parte de escolher os pagamentos, você vai descendo, tá? Você vai descendo. E ele vai tá mostrando essa parte de cupons, tá? E o que acontece? Aí nessa parte de cupons, você vem aqui e adiciona um cuponzinho. Como eu tenho dois, ó, eu vou adicionar só o segundo. Deixa eu adicionar aqui. Deixa eu apagar o primeiro. Eita, o negócio aqui apaga aqui, ó. Opa. Tá só um minutinho, galera. O final aqui meio que perdeu, galera. Hélio Brás, parceirão. Fala, Hélio. Bom dia, Thiago Charles. Maio Ramos, tudo bem? A gente tá numa live lá no YouTube, galera. Vocês que estão entrando aqui no Instagram, dá um pulinho lá. Pra gente bater um papo lá também. Acho que aqui a conexão já deve ter voltado, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ver se tá tudo ok. Isso. Deu uma quedinha aqui na conexão, mas já voltou. Que ao vivo é assim, né, galera? Então, vamos lá. Aí, na parte da Saudi Bar, galera. Deixa eu... Aqui a gente vai tá adicionando... Deixa eu dar um load aqui de novo, que eu acho que... Deu isso. Vamos adicionar aqui a taxa. Tá? E aqui a gente vai tá adicionando o cupom. Tira esse cupom aqui. Que eu copiei os dois. Vamos usar o cupom. E aí o valor, que era de 800, quase 900 reais, né? 800 e pouquinho. Ele cai pra 640 reais, galera. Então, o que acontece? Você vai tá pagando 640 reais nessa Saudi Bar. Isso, você utilizando todas as tarifas. Essa Saudi Bar, como a maioria dos produtos, eles estão sendo taxados, em média, em 300 reais. Então, o que acontece? Você vai pagar 160 reais. Caso ela seja taxada, tá? Se ela fosse taxada aqui no Brasil, ela vai tá sendo taxada, essa média aí, de 300 reais. Você paga essa taxação pra você receber o produto. Só que o que acontece? Aí você vai pegar o DIF, né? Que é o documento que os correios emitem pra você. E o comprovante vai enviar pra Banggood. E aí eles vão tá te devolvendo esse valor. E a taxação que você deveria pagar de 300 e pouco, você vai tá retornando. E só essa tarifa aqui de 167 reais que você pagou. Então, você estaria economizando aí mais de 150 reais aí. Então, dependendo... A maioria dos produtos aqui, dos projetores, que eu faço review aqui, dos projetores HD e Full HD, e mede aí as taxações, tá saindo entre 300 e 400 reais. Então, você dá uma avaliada aí e vê se realmente vale a pena pagar. Eu sempre indico pagar essa taxação, porque normalmente aí essas tarifas aí você é bem a menos do que for taxado aqui no Brasil, né? Então, vale realmente a pena. E essa sal de bar aqui tem um review aqui no canal. Então, é só você acessar a parte de playlist lá, ou de vídeos, que tem o review dessa sal de bar, que é bem bacana. Vamos voltar aqui. Tem um projetor, galera, bem interessante aí. Que eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Aqui um projetor bem legal. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Dá um bom dia pra galera aqui no YouTube. Deixa eu ver aqui no Facebook. Facebook não. No Instagram. Maior Ramos, bom dia. Vivi Trindade, bom dia. A gente estava conversando agora, Vivi. Bom dia. Se vocês puderem ir lá pro YouTube, fica lá que daqui a pouco eu vou estar saindo aqui do ao vivo no Instagram, tá? Cadê? Deixa eu ver aqui quem mais entrou aqui. Pica Pau, bom dia. Bom dia, galera, que vocês estão chegando aí. Vocês estão me ouvindo bem aí? Creio que sim, né? O áudio tá ótimo, beleza. Show de bola. Eu vou estar mostrando um outro produto aqui pra vocês. Galera, que é um projetor que eu acho bem interessante. Acho que o custo dele tá legal. A gente tem aí duas versões desse produto, mas a versão global tá bem mais em conta. E eu achei bem interessante. Por ser um projetor com uma qualidade muito boa. Projetor, só que esse projetor ele não tem cupom de desconto, tá galera? Seria o Xiaomi Mijia de 500 Anselumes, tá? Vou estar mostrando aqui pra vocês. É um produto bem bacana, que tem uma qualidade bem legal. Ele vem aí com Android 9.0, tá? Esse produto, eu até vi se tinha algum cupom de desconto pra ele. Como eles colocaram em promoção esse projetor, eles não disponibilizaram o produto, não disponibilizaram o cupom pra ele, né? Então, infelizmente, eu até vi aqui se tinha algum cupomzinho aqui pra essa promoção de hoje, né? Desses próximos três dias e infelizmente não teve. Mas o preço dele tá bem interessante. Eu até consegui, agora voltando ao cupom novamente, galera. Deixa eu até colocar aqui pra vocês. Tem um outro cupom que é referente a esse projetor, mas que a gente até colocou que eu acho que deve servir. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Eu vou mandar um link aqui pra vocês, desse projetor. O linkzinho. O link pra esse Mija tá aqui. Opa, calma aí. Cadê o Mija? Deixa eu copiar aqui o link pra vocês. Esse é o link pra esse projetor que eu estou mostrando aí pra vocês. E tem um cupom aqui que dá um descontinho. Não é muito, mas já ajuda, galera. Eu vou até utilizar aqui pra teste. Vamos ver aqui. Ó, o Pica-Pau que tá perguntando se eu compraria esse. Ó, eu compraria. Realmente, com preço assim, eu acho que você pagando até uns 2, 2,5 aí, eu acho que vale a pena. É um bom projetor, tá? Realmente, e por ser uma versão global, né? Então, eu acho que vale a pena sim. O Smart, né? Ele não tem mais a vinda, né? Eu até coloquei lá, ele tava numa promoção pra ser vendido até semana passada. E ele não tá mais a venda. E agora, esse aqui meio que seria um substituto, né? E esse aqui é uma versão global. Eu acho que seria um bom projetor sim. Vamos dar uma navegada aqui nele. Então, ele tá custando 2,660, né? Projetor de 500 ANS aí, com Android 9. É um projetor, realmente, que tem bastante qualidade, tá? E os projetores da Xiaomi, realmente, são muito bons, né? Então, ele aqui, ó, com esse cupom de desconto, vamos ver quanto é que ele tá saindo aqui. Ó, ele tá saindo sem nenhuma... Se eu não tiver utilizando nenhum tipo de seguro, né? Tem o seguro tarifário dele, ó, tá saindo 400 reais. Tá? Vamos ver aqui com o cupom que eu disponibilizei aí pra vocês. Olha, ele tá tendo um desconto aí de quase 300 reais. Basicamente, aí, eu estaria pagando a taxa, né? Ó, se vocês pagarem... Se vocês não pagarem... Vamos colocar assim, se vocês pagarem 2,480 nele, sem pagar nenhum tipo de seguro, é um bom preço. Mas, aí que tá. Quando chegar aqui, você não sabe quanto que vai ser a taxação dele. Então, a taxação dele vai ser... Pode ser variada aí entre 300, 400 reais, ou até um pouco a mais. Então, aqui, se você pagar os dois seguros, aí ele vai tá aumentando aí pra 2,900, tá? Mas, aí, qualquer valor de taxação aí entre 300 e 400 reais que você vai tá pagando, realmente, já vai tá dentro do que você pagou aqui. Então, é uma questão de risco, né? Pode ser que você seja taxado? Quase 100%. Pode ser que você não teixe, não seja taxado também? O valor pode ser também. Mas, é realmente um bom projetor, galera. Eu já vi alguns reviews dele aí. Eu acho que é um projetor bem interessante. É um projetor pra ser avaliado, né? Ver se, realmente, em questão de ansilumes aí, ele entra em alguns projetores HD que vendem aqui, no Brasil, né? Mas, em questão de qualidade, eu acho que é bem mais superior. Então, acho que vale a pena conferir aí. E a versão chinesa dele, né? Tá até mais cara. Enfim, acho que eles estão tentando liberar aqui algumas opções, né? Então, não sei se, realmente, aí tem que tá dando uma avaliada. Tem um outro projetor, que é esse aqui. Eu já tô aqui na aba, né? Na aba aqui do Xiaomi 2 Pro, galera. Deixa eu ver aqui. Vamos aqui ver o pessoal aqui do Instagram. Fala, galera do Insta. Igor Adriano, Edgley. Poxa, poxa. Vitor Nascimento, Vivian Frey, Avenilton. Fala, galera. Tudo bem com vocês aí? Estão fazendo uma live lá no YouTube, tá? Então, se vocês puderem ir lá, dá essa forcinha lá, segue a gente lá no YouTube. Daqui a pouco eu vou estar saindo aqui do Instagram, beleza? Tô passando algumas informações lá da promoção da Banggood, que é de três dias aí, de seis vezes sem juros. E tem alguns cupons aí que eu tô disponibilizando aí pra vocês também, tá? De vários projetores. Eu tô especificando alguns projetores aqui bem interessantes. Depois eu vou estar indo pros projetores mais que a gente tem aqui no canal e alguns que a gente vai estar chegando ainda também. São os VPs da Blitzwolf aí também. Ó, tem esse projetor aqui o Xiaomi 2 Pro que é um projetor bem interessante, galera. É um projetor aí de 1300 ANSI Lumens. Tá? É um projetor assim que tem uma qualidade bacana. Deixa eu até mudar aqui a minha câmera. Pera aí só um minutinho pra tá aparecendo pra vocês aí também. Deixa eu só mudar aqui um pouquinho. só um minutinho. Só um minutinho. Que aí às vezes eu tô falando com vocês vocês não tão me vendo. Então deixa eu mudar isso aqui. Deixa eu diminuir essa... Vou me colocar aqui no cantinho. E eu acho que vocês vão estar me vendo agora também. Deixa eu arrumar a câmera aqui pra ficar um pouquinho melhor. Vou dar um pouquinho. Isso. Pronto. Acho que agora vocês estão vendo não somente a mim mas também a tela. Deixa eu ver aqui se tem algumas perguntas aqui, né, galera? O pessoal tá falando e às vezes a gente não tá vendo. Deixa eu ver aqui. Tá... Então, PicaPai, esse 2 Pro realmente é muito bom, tá? É bem bacana mesmo. E eu acho que tá valendo a pena você adquirir esse que é... a versão chinesa, né? Porque é uma versão assim, é uma versão chinesa mas é uma versão... é uma versão aí que você pode estar utilizando como uma box TV ou um stick da vida aí. Um stick... Um stick... Um fire stick. E vai ter uma qualidade excelente, tá? você pagar praticamente aí mil e... quase mil e cem reais a mais aí só pra pegar a versão global não sei, eu até consegui um cupom de desconto aqui que o cupom deles... eu até achei que eles iam dar um cupom melhor mas infelizmente não deram. Que aí a versão global seria essa versão aqui, ó. Seria essa versão, tá? E ele tá saindo aí por 4.841. Eu vou jogar os links aí pra vocês aí dessas duas... versões pra vocês darem uma olhada também. Vou jogar aqui no grupo. O pessoal aí que tá... online. Deixa eu pegar aqui... mandar pra vocês aí as duas versões. peraí, deixa eu ver aqui... opa, eu já tava copiando o cara errado aqui. Tá jogando essas duas versões aí pra vocês. Peraí. aqui é a versão padrão e aqui é a versão global. As duas aí eu mandei no chat. Tá? Então, essa versão aqui que tá na tela pra vocês eu não consegui um cupom de desconto então, caso você fosse comprar seria esse valor, tá? Então, vamos voltar aqui na versão que não é a global. Tá? Mas ele tem o chinês e o inglês. O inglês não pega em quase tudo, tá? Mas pega em algumas coisas. Mas você espetar uma box TV você já dá pra se virar legal. Tá? Vamos colocar aqui quanto que ele tá saindo. Então, ó. se você não pagar nenhum seguro dele você vai pagar aí somente o projetor mais o a a taxa de envio mesmo taxa não o o valor de envio somente dele, né? Que o vídeo entrega ele sai aí 3,900 mais ou menos. Agora, se você pagar as taxas os seguros que é o seguro que envio mais o seguro tarifário aí ele já vai aí pra 4,130 Então, aí você tem que é questão de avaliar, galera. É um projetor muito bom a maioria dos produtos da Xiaomi pelo menos os projetores que eu tenho visto eles têm entregado bastante qualidade, né? E eu acho que esses 1,300 ansilumes aqui não seriam lumes são ansilumes eu acho que dá pra trazer acho que eu tiro pelo H2, né? O H2 ele tem 1,350 ansilumes ele tem uma qualidade excepcional assim uma qualidade muito bacana vocês viram aí nos últimos vídeos até de comparação com o Ryzen Pro então, pra quem não viu aqui do Instagram link lá na view é só assistir e pra quem tá aqui no YouTube também tem os links dos vídeos aí ou você vai na playlist ou na parte de vídeos tem os últimos vídeos lá do canal é um projetor excepcional e esse aqui eu acho que esse projetor de 1,300 ansil é uma boa pedida você pagando em torno de 4 mil aí você pode arriscar a não pagar nenhuma taxa pode arriscar, né? então aí depende de quanto você vai querer investir realmente mas eu acho que esse projetor é uma boa pegada se você achar esse projetor é lógico com algum valor aí por fora eu acho que vale a pena acho que é um projetor bem interessante deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui da galera deixa eu ver mais o pessoal aqui do Insta bom dia Augusto Screentex bom dia Gabriel Leite bom dia Ana a maninha Edeliz Edeliz eu conheço você sem Deliz hein Deliz Coi 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 69 vamos lá vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui de alguém fica pau que ele comprou o Webmax bacana esse projetor realmente é muito bacana eu acho que é um projetor aí que ele vai trazer bastante qualidade aí é um projetor aí que tem 550 ansilumes e por ser um projetor da linha da Xiaomi é a Fengime que é uma linha um pouquinho mais nobre da Xiaomi acho que vai dar a pena parabéns parabéns espero que quando chegar se aproveite e se você não segue a gente lá no Instagram galera uma coisa que eu falo siga a gente lá no Instagram no Instagram eu sempre estou postando algumas coisas vou até colocar aqui o Insta do canal Coisas de Geeks Coisas de Geeks isso isso aí você pega esse link vai lá no seu Instagram segue a gente lá dá aquela força porque eu sempre estou passando informações de coisas que vão estar chegando posto algumas coisas do meu dia a dia aqui enfim aí vocês segue a gente lá que vai ser bem legal agora vamos para os tem um projetor galera que está para chegar são três projetores aí vou falar para vocês eu tenho o Xiaomi Vambo X1 Android o Blitzwolf VP3 e o VP14 está para chegar esses três projetores aí infelizmente aqui para eu chegar na minha residência demora para caramba já era para estar aqui enfim já era para eu ter feito os reviews de vocês para vocês aí mas ainda não chegou mas logo mais com certeza vai estar chegando e vamos ver aqui se eu tenho que cadê eles aqui vamos ver os cupons aqui de alguns outros projetores que eu recebi que a Banco de hoje logo cedo me passou alguns cupons então eu vou estar repassando aqui para vocês deixa eu ver os links aqui que vocês tem aqui os links que tem vamos aqui para o próximo Smart e esse e esse Vumble X1 galera eu até já vi uma análise aí em outro canal né porque infelizmente o meu ainda não chegou mas eu achei bem interessante eu achei que a qualidade dele para a versão sem Android melhorou bastante então vamos X1 vamos dar uma pesquisada aqui e vamos ver aqui até se vem um cuponzinho de desconto para ele também aqui a versão com Android deixa eu ah tá peraí só um minutinho que é a versão com Android 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 aqui deixa eu ver aqui enquanto a gente dá uma olhada aqui cadê vamos X1 aqui achei vou soltar para vocês aí no vamos X1 para quem tem interesse é lógico a versão sem Android é mais em conta com certeza ela tem uma diferença aí se eu não me engano de 200 ou 300 reais só que galera pelo a qualidade que essa nova versão veio eu realmente achei muito interessante eles melhoraram aí o contraste o contraste desse projetor melhorou bastante a qualidade de imagem dele e o foco ficou bem legal e ele está com Android 9 aí que está rodando lindamente vamos abrir aqui para vocês para quem não conhece o Bamboo X1 eu fiz uma pré-análise dele aí tá esse aqui é o Bamboo X1 eu já mandei o link aí para vocês deixa eu só dar uma olhada aqui se eles disponibilizaram um cupom para ele eu tenho um cupom para o outro mas eu vou ver se eu consigo um cupom para esse cara aqui também ele tem esse cupom aí que eu coloquei que é o cupom de lançamento e eu não sei ainda se ele está funcionando então eu vou estar vendo aqui se tem algum outro cupom que a gente possa estar utilizando ele tem um cupom aqui sim vamos ver se esse cupom está funcionando aqui enquanto que ele vai estar saindo esse Android X1 esse Xiaomi Vamos X1 Android ele está saindo por 794 e aqui uma coisa que eu estou falando dos projetores não estou mostrando galera vocês também nem me falam nada aqui está o específico dos vídeos que é em 6x sem juros brincadeira então aqui não só para esse mas para os outros projetores que eu já mostrei aqui que eu deixei o link no chat você pode estar comprando em 6x sem juros ele aqui está saindo por 795 reais em 6x de 132 reais então vamos lá ver com esse cupom de desconto quanto que ele sairia Fala Isaías bom dia lá no Insta deixa eu ver se tem mais alguém aqui para me dar um bom dia aqui no pessoal lá do do Youtube né que está prestigiando nossa live aí Bilzão Martins bom dia deixa eu ver se tem mais alguém aqui galera está com ô galera dá um oi aí fala que vocês chegaram aí para assistir a nossa live eu sei que vocês estão tudo online estou vendo espectadores aqui mas a galera não está falando oi dá um oi né então na maioria dos projetores qualquer coisa que você compra lá está variando entre 20 a 40 dias depende muito porque depende muito do estado que você é às vezes até que chega rápido aqui no Brasil mas às vezes até chegar na sua residência demana um pouquinho mas normalmente é essa média de 20 a 40 dias está a partir do que você compra até que chega na sua residência tá cadê o vamos voltar lá para o Android lá que a gente está vendo deixa eu ver o cara certinho aqui esse cara aqui então ele está saindo se eu não pagar nenhum tipo de tarifa as tarifas ele vai estar saindo por 826 aí se a gente usar o cupom aqui vamos ver esse cupom que está dando um cupom bacana olha isso galera está dando desconto de 270 reais aí ele está saindo que nem porque o valor real dele é de mil reais mas é com desconto mas aí você basicamente utilizando as tarifas tanto o seguro o seguro tarifário mais o seguro de envio aí você estaria pagando o valor dele de mil reais só que acontece esse projetor assim como a maioria dos projetores a taxação varia pelo menos o que eu tenho recebido aqui está variando entre 300 350 400 reais mais ou menos então aqui você vai pagar basicamente 200 reais no seguro tarifário aqui pela Banggood e aí chegando como eu disse você chegando aqui no Brasil e sendo taxado você paga a taxação manda lá o TIF que é o documento lá dos correios mais o comprovante de pagamento para a Banggood entre em contato lá pelo chat fala o produto que você comprou e manda direitinho que eles se reembolsam para vocês esse valor e aí você estaria pagando a taxação de 200 reais caso você não seja taxado isso tem que ficar bem claro também se você pagar essa tarifa e não ser taxado não tem aí você ou seja esse valor já foi pago e aí você não é reembolsado você será reembolsado somente se você for taxado tá bom galera então você pagou mil reais foi tarifado pagou a taxa e aí você pede a solicitação de reembolso se não pagou e não foi se você não for taxado aí não o valor não é devolvido tá agora vamos dizer que você não pagou nenhum seguro aqui nenhum de envio nem a taxação você vai pagar 788 reais pode ser que isso seja taxado pode ser a maioria das vezes entre 80% a 100% tem essa taxação que é de 60% em cima do valor total que é o valor do produto que você pagou mais o envio tá essas taxas que você paga adicional não é incluída nas invoices né de envio é somente o valor do produto mais o envio mesmo tá então aqui seria o valor total vamos colocar 788 reais seria esse valor que a gente mandaria normalmente a Banggood ela manda o valor um pouco abaixo tá então isso ajuda bastante porque exatamente tem bastante taxas aqui no Brasil enfim mas aí se você não for taxado é muito bom um exemplo o VP13 que chegou pra mim é eu não fui taxado então saí no lucro ou seja não precisei pagar taxa não paguei as taxas de envio né porque como eu seria taxado aí eu solicitaria lá pra Banggood mas aí nesse caso eu acabei não precisando não sendo taxado então foi muito bom mas é raro tá galera acho que de todos os produtos que eu já recebi da Banggood esse foi o único que não foi taxado todos foram taxados então aqui você pagando com seguro tudo ele vai estar saindo esse valor aqui já com cupom e aqui você pode estar fazendo ele em 6 vezes sem juros beleza então eu acho que pela qualidade desse produto aqui que chegou tá valendo a pena só que aí você fala tá mas e os Full HD então é uma questão de avaliar galera porque em média os VPs da vida o VP10 o VP9 o VP6 o VP13 o VP14 eles estão saindo aí entre 800 a 1000 reais e são projetores da Full HD só que eles não tem Android tá então isso também pra algumas pessoas vale a pena então pra outras não vale a pena vamos pegar aqui o VP's aqui da vida pra vocês terem uma noção então esse projetor pela qualidade que eu vi é muito bom então pra quem quer utilizar aí com alguns aplicativos você não precisa tá comprando nenhum uma box TV ou um stick né um stick então acho que é interessante e tem uma qualidade de suporte Full HD também vamos ver aqui quais outros que eu tenho aqui não acho que eu devo ter os VP's aqui que eu recebi também vamos ver aqui o VP10 vamos pegar o VP10 aqui VP10 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 vou soltar o cupomzinho aqui pra vocês VP10 aqui tá o VP10 pra vocês ahn cadê o Daniel Daniel bom dia Daniel tá esperando o Vambo X1 deles em Android ó é um projetor é um projetor bacana você realmente vai curtir bastante acho que você usando aí uma box TV ou um stick aí plugou você vai tá aproveitando muito esse projetor é bem bacana eu tenho aí não somente o review desse projetor como uma comparação aí com outros dois que é o VP11 e o projetor da BTEC o BT920 ficou bem legal então acho que se você não assistiu ainda dá uma olhada lá nos vídeos nos últimos vídeos do canal que você vai curtir bastante vamos dar uma olhada aqui nesse o VP10 aqui pra vocês terem uma noção aí de de preço e tem esse cupom galera e tem um outro cupom aqui também eu vou tá disponibilizando tem dois cupons aqui pra esse VP10 tá tem um outro cupom aqui do VP10 que eles foram disponibilizados também então são dois cupons mais dois cupons aí pro VP10 opa voltou apareceu aqui vamos lá ó o VP10 aí que é um dos projetores pelo menos da Blitzoff aí eu tô esperando chegar o VP13 e o VP14 pra analisar e comparar fazer uma comparação deles com esse VP10 mas esse VP10 aqui eu achei muito bom é eu não testei o VP6 tá mas eu já vi análises dele é dizem que o VP6 é um dos melhores da marca em alguns pontos né mas eu particularmente achei bem interessante não somente a estrutura desse projetor aqui mas eu acho que é a qualidade de projeção dele por ser um projetor fogo generativo ele tem meu tem as correções de gainstone em quatro cantos enfim e eu fiz aí o último vídeo do canal que eu lancei ontem galera que se você não assistiu assista que é dessa tela que tá aqui atrás que é da Pérola Negra V5 e eu fiz um teste com ele e ficou maravilhoso então ele tá saindo novecentos e vinte e quatro reais tá esse projetor e seis vezes sem juros galera aqui ó tá saindo seis de cento e cinquenta e quatro reais tá isso taxa sem nada é só o valor dele agora vamos ver aqui com os cupons que eu tenho aqui pra quanto sairia aqui ele adicionou aqui o seguro de envio né mas eu já tirei então aqui ó com o a taxa de envio né que você vai tá pagando padrão aí pra qualquer produto mas o produto ele vai sair mil reais mil e sessenta reais com o cupom que eu já disponibilizei pra vocês aí ele meio que manteve o mesmo preço olha que doideira estranho deixa eu testar um outro cupom aqui é porque como funcionam esses cupons galera ele normalmente como o projetor ele tá em promoção o cupom ele pega o valor real do produto e faz o abatimento entendeu então às vezes nem compensa ó sinceramente o valor aqui vamos colocar com taxa tudo pra gente ter uma noção aí se vale a pena usar esse cupom ou não às vezes esses cupons é o que eu falo às vezes vale a pena às vezes não vale ó você pagando todas as taxas dele a taxa de envio e o seguro tarifário e mais o ele vai tá ó o seguro dele aqui ele tá sem trezentos e vinte e seis reais esse projetor quando ele chegou pra mim foi taxado em trezentos e dezenove reais então a tarifa aqui ela já tá tá dentro do que você é taxado aqui tá e tem pessoas que recebeu ele que não foi taxado então é o que eu falo é muito é complicado pessoal do instagram bom dia aí pra quem tá chegando a gente tá fazendo uma live lá no youtube e aqui eu só tô falando com vocês aqui então corre lá pro youtube lá que eu tô mostrando várias informações bem legais aí de produtos da pangud cadê vamos ver aqui então ali com o cupom que eu coloquei aqui pra vocês tá saindo mil e trezentos e setenta e sete reais sem o cupom ele sairia ó ó sem o cupom ele tá saindo mais barato enfim é o que eu falo tem hora que esses cupons funcionam tem hora que não funcionam ó até a taxa ela baixou foi pra 277 então pra esse produto ó tá vendo aqui que ele tem promo é porque ele tem promoção então quando tem promoção nem sempre o cupom fica bom é válido entendeu então nesse sentido aqui como ele como ele tá em promoção acho que nesse caso aqui o cupom não vale a pena então se você tá querendo comprar o VP10 aí pegue ele que tá na promoção aí de novecentos e poucos reais novecentos e vinte e quatro reais e utilize aí as taxas de seguro né que nesse valor aqui vale a pena ele vai tá saindo mil trezentos e setenta e oito reais e aí você vai tá parcelando em seis vezes sem juros tá o link aí tá não somente na descrição do vídeo tá galera que eu tô fazendo aqui da live com vocês como no chat também aí eu já disponibilizei pra vocês vamos ver aqui só mais dois projetores tá galera até pra não estender muita live a gente vai ver aqui o projetor o VP13 o VP14 e aí a gente já encerra aqui e caso você queira depois assistir aí reassista que vai ter bastante formação aí e até pra vocês também aproveitarem o feriadão aí né sai com suas esposas com seus filhos sai com aquele almoço bacana no feriado né que eu tô aqui com a produção aqui só querendo almoçar hoje um bom lugar passear não é produção a produção tá ali ó então então vamos lá galera deixa eu mostrar aqui pra vocês vou ver os dois VPs aí que tão chegando pro canal deixa eu pegar aqui os links pra vocês vou disponibilizar já os dois links aí do VP13 e do VP14 tá deixa eu copiar aqui pra vocês e qualquer problema no cupom vocês mandam mensagem pra mim que eu vejo se tiver se parar de funcionar ou se tiver algum outro eu já mando pra vocês também então calma aí deixa eu ver aqui os cupons aqui dos VPs cadê VP13 VP11 VP13 aqui o cupom do VP13 acho que é o mesmo cupom não tem outro cupom aqui vai ter dois cupons aí tá galera aí vocês vem a gente vai fazer os testes aqui e ver qual que vai tá funcionando melhor aqui cadê o VP14 deixa eu ver se tem tá beleza vamos pro VP13 aqui deixa eu jogar aqui pra vocês aí no chat tá VP13 e o VP14 tá aí tanto os links quanto os cupons tá eu vou tá deixa eu abrir aqui agora o VP13 pra gente dar uma olhada uma reanalisada aí e ver se tá valendo a pena também tá utilizando o cupom desse projetor vamos lá VP13 o VP13 ele tá nossa tá muito bom esse preço galera tá vendo o valor real dele é 1305 reais ele tá custando 870 reais e ele é um projetor que ele já vem com bluetooth e wi-fi integrado tá ele não tem nenhum sistema android ele não é muito grande eu já tive um pessoal aqui recebeu tá o meu chegou tá demandando o pessoal que comprou junto comigo já recebeu eu não recebi ainda mas o meu tá chegando e ele tá saindo aí em 6 vezes de 145 reais vamos ver com cupom se vai valer a pena porque como ele tá em promoção pode ser que caia no mesmo da mesma forma lá do VP10 ó se você não pagar nenhum seguro ele tá saindo 900 reais agora se a gente pegar aqui esse cupom vou pegar o último cupom aqui ó aí vamos lá o seguro de envio e o seguro de taxação estão em torno aí de 200 reais vamos ver se muda esse valor aqui com o seguro ó ele abaixou o valor dele tá aqui tava saindo 800 deixa eu só remover aqui de novo vamos ver direitinho ó ele tava saindo tudo 900 reais galera aí o cupom aqui aí o cupom tá valendo a pena ó aí com o cupom ele abaixa pra 790 120 reais de desconto aí que ele tá te dando e aí você aqui pagando o seguro de envio mais o seguro tarifário você vai tá pagando basicamente o mesmo valor lá do VP10 né aqui tá valendo a pena e o seguro ó o seguro tarifário tá sem 200 reais então se você for taxado vai ser em média 300 reais então aí você já vai tá economizando pelo menos 100 reais aí se você pagar o seguro se você não pagar nenhum dessas dois aqui ó vou arriscar não vou pagar pagar 790 reais você paga lá vai pagar aí 600 juros isso já é muito bom aí caso você seja taxado aqui você vai pagar mais 300 reais que vai sair aí em torno de 1.100 1.200 reais mais ou menos então é questão de avaliar tá galera mas aqui o cupom realmente eu achei que tá valendo muito a pena tá beleza vamos aqui agora pra ver pro VP14 esses cupons aí eles estão na descrição do vídeo tá não se esquecendo opa ó tá entrando a Prime aqui cliquei no botão errado vamos ver como tá saindo o VP14 que é o mais novo aí ó ele tá por ser um lançamento tá ele tá mais barato aí tá saindo 761 reais só que ele não tem Wi-Fi tá ele tem aí 6.000 lumens ele tem um contraste aí meio que o contraste dele eu acho que tá padrão se eu não me engano dos outros projetores em torno de 2.000 é 2.000 de contraste o interessante dele é a caixinha eu acho que o design dele eu achei bem legal mas ele tem que testar galera infelizmente aí chegando a gente testa faz um review bem bacana mas o preço dele tá tá muito bom pra quem quer um projetor Full HD aí com uma qualidade bacana o preço aqui e um visual né porque algumas pessoas elas vão muito pelo visual também eu vi que tem ah eu achei legal mas eu gostei do visual e outros ah bacana enfim então é de cada um né fala galera do Insta tamo lá no YouTube galera vamos ver aqui utilizar então ele tá saindo 761 reais em 6 vezes 100 juros de 126 reais aí e lembrando galera essa promoção é somente de 6 vezes 6 juros é até sexta-feira às 8 horas da manhã tá então começou hoje às 8 horas da manhã e vai até sexta-feira são 72 horas aí são 3 dias então hoje é dia 7 dia 8 dia 9 dia 10 3 dias beleza aí depois os valores volta tudo normal aí você vai tá pagando aí somente se você pagar à vista você não paga juros parcelou você vai pagar e vamos ver aqui agora nesses próximos 3 dias não 3 dias aí top 6 vezes 6 juros pra quem queria comprar ou não deu tempo de comprar antes e quer comprar agora aproveita galera aproveita que agora é a hora tá vamos lá tá 800 ó aqui com o envio vamos tirar o seguro né sem nenhum tipo de seguro 789 reais também olha só que coisa então com o cupom vamos ver se eita ó o cupom errado aqui deixa eu copiar o cupom aqui que eu não copiei 787 é não mudou muito não né galera com esse aqui é porque ele já tá com preço muito bom né então é isso que eu falei né então você tem que ó se você for ó tá aqui sai vai 1022 mas se eu tirar o cupom dele ó ó galera se você pagar todas as taxas seguro ele vai sair por 970 reais e esse valor você vai parcelar parcelar em 6 vezes 6 juros tá show de bola rapaz tá tá bom hein olha isso aqui ó então nesse caso nesse caso que já está em promoção o cupom esquece o cupom galera nesse projetor aqui no VP14 não usa o cupom porque sem o cupom tá valendo muito a pena e você pagando desculpa galera e você pagando todas as taxas ó você tá pagando aqui o seguro de envio que se o projetor não chegar na sua casa ele se devolve o valor integral e você tá pagando a taxa de envio né a tarifa né tarifa de envio não a ta oh meu deus é o seguro tarifário tem aqui tem hora que dá o branco aqui é o seguro tarifário dele que tá saindo 152 reais esse projetor aqui eu fui taxado em 325 reais pra vocês terem uma noção então aqui é mas ela claro né foi pago a tarifa então esse valor que eu paguei vai ser me reembolsado novamente então o valor aqui e como eu peguei lá na primeira promoção então saiu menos de 970 reais aí saiu em torno de 900 e 900 reais acho então saiu bem mais barato e ainda tá com preço muito bom galera e um projetor aqui sensacional tem um vídeo aqui no youtube que eu já falei algumas especificações dele aqui mas vamos dar uma olhadinha que é um projetor aqui que a gente vai estar falando cadê só pra dar uma geral nesse projetor aqui é um projetor LCD LED como todos sabem de 1000 é um projetor nativo Full HD tem um contraste igual do VP13 o VP10 ele tem 5000 de contraste então o VP10 pra mim em questão de contraste aparentemente pra mim é melhor mas eu vou ter que testar com esses dois aqui pra gente ver você pode utilizar ele em todos os sentidos de baixo em cima ou seja traseira teto pode instalar em qualquer lugar aceita todas as mídias e áudio também ele fala aqui que o tamanho de 45 a 200 polegadas mas eu sempre indico até uma 150 acho que isso tem uma qualidade legal que nem o VP10 que eu fiz o último vídeo testando a tela da Pérola Negra V5 eu fiz aqui em 110 polegadas ficou show 120 ainda ficaria muito bom acho que questão de qualidade é show o design dele eu achei meio bonitinho desse VP14 aqui eu achei tem algumas outras coisas aqui que você pode estar utilizando aí o Miracast ele faz 120 polegadas aí numa distância pequena né o Keystone dele não é nos 4 cantos infelizmente mas enfim não é nos 4 cantos sim galera só que é só 15 graus pelo que está falando aqui ou só não 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 é nos 4 cantos não é só vertical enfim quando chegar a gente testa aí vai ficar mas ele o design dele é bem bonito a frente dele aqui é a parte traseira dele bem bacana bacana mesmo vamos ver aqui a galera deixa eu ver aqui tá aí o último projetorzinho pra gente estar falando a live aí já tem quanto tempo de live eu nem sei já tem um tempinho já tem uma hora de live aí beleza tá bom tá ótimo acho que deu pra trazer bastante informação pra vocês aí deixa eu responder a galera aqui galera do insta obrigado por vocês estarem aí com a gente espero que vocês estejam lá também deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta a galera da galera tá 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 o pica-pau tem um ele falou aqui deixa eu ver se tem algum cara fica uma informação importante Jefão, é estranho, cara, porque normalmente aí a maioria do pessoal aqui, vou responder o Jefão aqui, que ele falou que é mentira, enfim. Sinceramente, aí o que eu posso dizer é o seguinte, a maioria das pessoas que já compraram e que pagaram a taxa, pelo menos nos últimos meses aí, elas têm recebido o normal. Então, não sei, cara, não sei se houve algum problema aí nas suas compras, enfim. Mas, normalmente, eles devolvem sim, cara. E se não devolvem, aí é naquela. Tem que reclamar mesmo, tá certo? Isso aí é fato. Mas, normalmente, eles estão devolvendo sim, tá? Então, e se tiver mais alguém aí que tenha comprado, que ou se não devolveu, ou se devolveu, manda mensagem aí pra gente, não só aqui no chat, mas também na descrição depois desse vídeo aqui, se você estiver assistindo esse vídeo depois, né? Comenta aí na descrição e a gente vai batendo papo aí. Porque é bom, é bom saber. Realmente, é uma coisa que a gente fala, mas eu falo pelo feedback também, não somente do que a empresa fala, mas sim de pessoas que compraram e também tiveram essa devolução. Então, a gente fala de casos que aconteceram. O Edson tá perguntando se o parcelamento, então, se ele tem o valor mínimo de parcelamento. Você pode até parcelar, se eu não me engano, 850 dólares, tá? Então, aí é em torno de até 5, 6 mil reais aí. 5 mil reais você pode parcelar em 6 vezes sem juros. Depende muito do produto. Entre no produto que você quer, pode ser qualquer tipo de produto, né, galera? Aqui a gente tá falando de projetores, tá? Que aí é algo mais voltado pro canal, mas aqui tem algumas promoções aí de algumas... De Fire Stick, Min Stick, aí se vocês quiserem... Eu vou ver se eu pego uns linkzinhos aqui e posto aqui na descrição desse vídeo também pra vocês aproveitarem. E aí, tudo vai estar sendo parcelado em 6 vezes sem juros. Qualquer produto que você quiser, tá? Então, o Christian tá falando pra eu fazer uma comparação do FengMe. Então, eu não tenho esse FengMe, tá? Eu não recebi. Até um dos inscritos ia enviar pra gente, mas, enfim, acabou não dando certo. Eu não recebi ele pra fazer teste. Tanto que ele nem tá vendendo mais essa versão, né? Só tem a versão Pro agora, que a diferença, eu acho que aumentou 100 ANSI Lumis aí. O valor foi quase 5 mil reais, enfim. Mas, dizem que é um projetor muito bom, né? Bom, projetor bom aí com 3D... Então, o H2, o H2 aí, se eu não me engano, ele tá saindo na média entre 4 a 5 mil reais. É um dos melhores projetores 3D que eu conheço, tá? Tem alguns projetores aqui no Brasil, mas eles têm que dar uma boa pesquisada, tá? Eu tô respondendo aqui o Crispin Silva, tá? Então, são vários projetores aí que realmente valem a pena, tá, galera? Vocês estarem aí comprando, mas tem uma variação aí de muitos projetores aí de Full HD, com 3D. É que o 3D, infelizmente, tá saindo um pouco de moda, né? Então, só alguns projetores de LED aí que são lançados... Pelo menos a Xiaomi, ela... A Xiaomi não, a... A... A X-GIMM, é tudo com X. A X-GIMM, ela vem mantendo os projetores dela com 3D, então isso é bem bacana. Então, o H2, o H3, e tem aí os Horizon Pro e o Horizon, eles têm 3D, tá? E a qualidade é excepcional, são 3D DLP ativo. Então, são projetores muito bons. Eu não sei se esse FENG, se o FENG, me tem, tá? É uma opção. E se o... Os que eu já falei aqui, da Xiaomi, se eles têm também essas... Esses... É... Se eles têm o 3D mesmo, né? Mas eles... Alguns projetores estão deixando de lado, né? É... O Daniel tá perguntando qual o melhor pérola negra para o VAMPo XU. Então, Daniel, é... Se a gente tirar como base aqui o BTEC, eu gostei dessa tela aqui atrás, galera. Que é a tela que eu fiz o último vídeo, tá? No canal. Eu vou até mandar o link para vocês, porque para quem não assistiu, Recomendo para vocês assistirem o vídeo da Pérola Negra V5. Que realmente... Tá show de bola, tá? Mandei o link aí para vocês. Espero que vocês assistam a esse vídeo aí, que tá muito bacana. Compartilhe, que vocês vão tirar várias dúvidas aí. Eu trouxe essa tela aqui. Eu testei com o BTEC, o BT920. Eu testei com o VP10, que a gente já fez uma análise aqui. Eu disponibilizei alguns cupons. E também o LGHU70LA, tá? Para o VAMPo X1, como eu fiz uma comparação com o BT920 aí, E o valor... A qualidade está muito próxima. Eu acho que a AV5 aqui é uma opção. E tem a V4, que a AV4 é ali um branco mais brilhante, tá? Mais para frente aí, eu vou ver com a Silvercine para a gente estar fazendo o review dela também. E fazer as comparações aí com todas as telas. Mas isso mais para frente, tá, galera? Primeiro aí tem bastante coisa para vir aí. Eu acho que vai ser bem legal. Galera, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero que vocês aproveitem essas 72 horas aí de 6x em juros. Não somente para comprar projetores, tá? Para vocês comprarem aí vários produtos aí da linha da Banggood. Tem um link aqui direto, aqui, eu vou estar disponibilizando para vocês, da promoção da Banggood. Cadê? Aniversário 15 anos. Acho que é esse aqui. Ah, novos vários. Cadê? São dessas 72 horas aí. Bem legal. Então, aqui. Deixa eu abrir aqui, ó. Que aí vocês podem, qualquer link que vocês acessarem aqui, que eu disponibilizei, e está abaixo aqui, na descrição desse vídeo aqui, vocês podem acessar e fazer a compra dos seus projetores aí. E tem muita coisa legal. Muita coisa mesmo. Vou estar disponibilizando um link aqui de 6x em juros para vocês. Que eu ia criar aqui e acabei... Não criando. Deixa eu ver aqui. Ok. Copiamos. Vamos jogar aqui na live. Aqui para vocês. Aí vocês podem, com esse link, vocês acessam direto 6x em juros lá. Aí tem vários produtos. Já na tela lá, temos celulares bem bacanas também. Para quem que comprou um celular aí, também está fazendo em 6x em juros. Com vários outros produtos. Não somente os projetores, né? Então aqui eu acho que essa promoção de 6x em juros aí, para quem está querendo aproveitar e comprar algum produto na Banggood, é só utilizar o link aí e aproveitar. Porque eu acho que vocês vão aproveitar e vai... Porque os preços estão bons, tá? Então, realmente o preço está bem bacana. Deixa eu trocar isso aqui. 6x em 6x em juros. Deixa eu botar o 6x em 6 juros aqui, né? Porque é para vocês saberem que é 6x em 6 juros. E eu vou estar aqui disponibilizando na tela mesmo. 72 horas e 6x em 6 juros. Vou colocar aqui 72 horas de 6x em 6 juros. Na descrição desse vídeo aqui, tá galera? E nesse link aí também que eu disponibilizei para vocês. Beleza? Galera, mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar mais alguma coisa aí? Pessoal aí do Instagram. Pessoal aqui do YouTube. Vocês querem me perguntar mais alguma coisa aí? Quer que eu veja algum outro produto aqui? De última hora? Vamos ver, vamos ver. Não? Não? Beleza? Galera, eu vou estar encerrando aqui essa live. Obrigado por vocês terem acompanhado aí. Espero que vocês aproveitem realmente essa oportunidade aí nesses próximos 3 dias. Se tiverem mais dúvidas aí, se você estiver assistindo esse vídeo aí mais para frente, manda mensagem aqui nesse vídeo que aí eu respondo para vocês e a gente vai batendo papo. E depois eu vou estar atualizando mais coisas lá na descrição dele. Já tem alguns cupons lá. Aproveitem. E espero que realmente vocês tenham um bom feriado aí. E aproveitem esses próximos 3 dias aí que vai ser bem legal. E logo mais um novo vídeo no canal aí. A gente vai estar gravando um vídeo hoje aí também de umas telas aí bem legal. E para tirar dúvidas de vocês aí como sempre. Beleza? Galera, valeu, brigadão e fui! Tchau, tchau.